Natureza maravilhosa, pássaros, local bastante bonito aqui, mas encontramos na beira da estrada carcaça de animais, animais abandonados e mortos pela secla inclemente do nosso Nordeste. Gente, vamos pedir aos nossos governantes que não pensem somente nos seus lucros, mas pensem na necessidade de ajudar o homem do campo, pensem na necessidade do crédito rural, dos poços artesianos, de ajudar aquelas pessoas que mais precisam, que tem seus animaizinhos, um gado para tirar o leite, para a alimentação do nosso dia a dia, autoridades do nosso Brasil, olhem pela nossa região, olhem pelo nosso Nordeste, pela parte terrível que passamos nesta seca, olhem por nós, aqui é o canal Vida na Roça, mostrando a realidade, a terrível realidade e o abandono porque passam o nosso Nordeste, por onde as autoridades, com seus régeos salários, encastelados em Brasília e em outros locais, relegam a segundo a terceiro, aliás, a enésimo plano, a necessidade de ajudar o amigo da roça, o homem do campo, o lavrador, aquele que luta no seu dia a dia e sua e labuta com sua enxadinha para levar o alimento fresquinho para a nossa mesa. Obrigado a todos, não temos mais o que dizer, as imagens falam por nós.